Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zona Semanário onde assiste a informação importante quando o Batimor-Leste não acontece durante a Semana de Né. O IAM se oferece a Baita Bolsira, notícia conabá, sociedade civil apresenta queixa contra membro-governo Nain-Rito no nosso governo se aplica a medida rigorosa para a Emane Bela Simu Vacina. Termite a companhia, Moutuk. Fórum para a Organização Não-Governamental Timor-Leste, queixa membro-governo Nain-Rito, BACAC. Diretor-executivo fontil Daniel Santos do Carmo Ratetem, Fontil, ralo na queixa, soro membro-governo Nain-Rito, Nabeba participa e reexpo Dubai, Tamba considera lori prejuízo para o Estado. Daniel Mosch, russo Comissão Anticorrupção, atorralo em investigação, Clean, liga o evidência Nabe Fontil apresentou. A Comissão Anticorrupção vai ser uma polícia especial para combater o crime de corrupção. O que é 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 o membro-governo Nain-Rito, ministro e vice-ministro Nain-Rito. Nós temos uma delegação, 120 pessoas, que participam na expo Dubai 2021. E o razão, a minha alocação é que, tem a ter a informação, o dado que será na minha meta, que a delegação, que participam na expo Dubai, que é prejuízo para o Estado. Significa Estado Lacon. Então, o Código Penal Timor-Leste, artigo 213 e 214, que é o meu indivíduo, a coletiva, o cidadão, o CEDEP, o BLEH, a tua queixa. Também o prejuízo do Estado é a minha exigência, mas a carga de delegação é a tua direita imor-leste. A minha sugestão é a Comissão de Anticorrupção, o BLEH, a tua capturação. A minha exigência é a capturação do governo do NITO, no nosso OEMA 120. A capturação significa a dor que era na CIDAPA Tribunal, a cadeia, mas a capturação é a tua processos são todos os padrões legais da Comissão de Anticorrupção. E a minha exigência é a evidência, a minha exigência é a prevenção de um requisito de cometer irregularidades de Roma, ou a actos são a prevenção de uma criação e de uma competência da Comissão de Anticorrupção. Então, a minha exigência é a minha exigência. e a minha exigência é a minha exigência. A minha exigência é a minha exigência. Comissário da Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai, afirma que a CNESA Polícia Especial para combater a corrupção se ralou a análise no estudo de processos de lei. Vai rir aí a queixas, vai rir aí a denúncia Sérgio Ornai Bema Catama, minha instituição, missão de obrigação para a tovela CIMO, registra, e for a continuidade vai rir aí a processo de narrar-seca. Com certeza, a doutora Iraneva precisa ralou a análise da CLEAN, e depois ralou a sequência Sérgio Ornai Bema Catama, e depois ralou a análise da CLEAN. Delegação Timor-Leste da Expo Dubai, e a chefia do seu ministro coordenador no assunto econômico, Joaquim Amaral, fila-ona do Timor-Leste do avião Sitteling, e o governante declara com a média que está pronto a colaborar. Fátima Pereira, e o Lugaiu, GEMEN. FUNCTIL considera dança-cultura Takabiti, que representa o povo Timor-Leste e a Expo Dubai. O que é o nome do Timor? Diretor-executivo FUNCTIL, Daniel Santos do Carmo Hateten. Dança Takabiti na dançarina Timor-Leste apresenta e a Expo Dubai. Ela representa a cultura Timor-Leste, e a dança refere a existir Timor-Leste. Também é FUNCTIL se busca atuir a originalidade dança-cultura Takabiti na Atu Emahoto pelo respeito à identidade Timor-Leste. Aqui está o Timor, aqui está o Adán, o qual é a identidade? O qual é a identidade? Agora, onde a dança é o que precisamos a gente, a gente precisa abertamente para o público. A dança é a gente não se abriga, a cultura da Havar e da Haxoa, a vida, a vida, a Dubaia, a gente não se abriga. E isso é para a gente, Tem que ser processos. A gente tem uma identidade em Timor. A gente tem um homem, um homem, um homem, um homem, um homem. A gente tem um exemplo que se transforma, um exemplo, um exemplo, para apresentar eventos internacionales. A gente tem um que se transforma em Timor. A gente tem que fazer uma pesquisa de pesquisa, mas parece que o ministro da Inhitu, a delegação de dança, não é ninguém, não é ninguém, não é ninguém, não é ninguém. A gente tem que conseguir interagir. Ev loose é tudo. A gente tem que fazer uma busca de pesquisa, de Frederica e de وهy companhia, incrível com a dançaẢimo Arrmãs, como os manusiaii Southeast, como as pessoas. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta produtos no cultura durante a semana ida. A delegação Timor-Leste, Nebe Hamutuk, Atos Idaresim, participa em Expo Dubai, onde apresenta o sistema militar, onde apresenta o curso de formação e treino em Expo Dubai. O comando FFDTL decide que apresenta o cadete reservado no número cadete-fone completo na FATIN Atos, Nebe Hamutuk. O cadete-se, Nebe Hamutuk, composta em Expo Dubai, onde apresenta o curso de formação e treino em Expo Dubai, onde apresenta o curso de formação e treino em Expo Dubai. Napoleão Xavier, bem-vindo a Siménez. Gémen. Rô Berlim-Ramelão, se dá o Belém, mas também o governo Timor-Leste, se dá o concluir o pagamento. O que é o horário do passageiro Berlim-Ramelão, se dá o Timor-Leste e o Alorong-Sanurres, se dá o fula no seu rutinamento, mas se dá o consiga que o Timor-Leste e o fula, se dá o governo Timor-Leste, se dá o cumprir responsabilidade e o contrato. Total orçamento do governo Timor-Leste e o governo Alemanha gastará o Berlim-Ramelão, se dá o Euro para o Alorong-Sanurres, não dá o governo Timor-Leste, se dá o pagamento por cento de valentura, falta por cento de valentura. Gémen. 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 Agora, o governo do Timor-Leste é 3.5 milhões de euros, quase 4 milhões de dólares na América. E agora, 3.5 milhões de euros. Hoje, o governo do Brasil, quase 156 milhões de euros, quase 5.56% de euros. Presidente da Autoridade Portuária Caportil Flávio Cardoso Neves atentou o Berlim-Ramelau em la Vila Timor-Leste e em meio fulan novembro. Temos que as medidas de Berlim Carmelau podem ter metrôs de 1ºC, e capacidade de o transportation são 115.000 anos. Segundo o ano passado, o GMN. Iam vermelhos de Berlim e Roma e o Marquilhão, de São Paulo e de Surabaya, a Inferência da máquina. O Berlim e Roma e a durante o aqui, o ruta de rute de Raiwano ou de região da URU, desde a partir de 2017, ao Rio de Janeiro, Parado em Porto Dili, o objetivo é baixar a manutenção em Surabaya e Indonésia. Mas agora, o objetivo é baixar a manutenção da máquina A. A condição de Roo Berlim na Croma deve ser feito. Dada, o objetivo é substituir o governo de Laihona Ossan. O aluguel é o selo que é substituir o Roo Berlim na Croma. A tutela passageiros, o Cidili e o Barraio no Atauro. Também, o Presidente da Autoridade Portuária K.A. Portil, Flávio Cardoso Neves, até tem. A situação obriga o Bintang Samudra 88. No Atauro Express tem que tular passageiros provisoriamente o Cidili e o Barraio no Atauro. O de Roo Berlim Ramelau. A solução é agora e a rua alternativa. A solução é, primeiro, usa o Nafatin recurso no BMI, o máximo. Também, estamos atendendo com a situação de Roo Berlim, situação que é diferente, compara o tempo livre. Também, a gente usa o máximo recurso no BMI, por exemplo, o Cargola o Nafatin, usa o Nafatin e o Samudra. A solução é que a gente tenta usar a Tauro Express, o Cargola, o Samudra, mas a gente tem o controle máximo. A gente tem a condição, a condição precisa, a gente garante que a gente vai segurar o Nafatin, o Nafatin, o Nafatin, o Nafatin, o Nafatin. A sua chuva muda, o Nafatin, até o Nafatin. Então, a gente tem que preparar a condição de 했어요 Tau cadeira, Tau fatinta no BMI, e a gente tem a minha população chamada coluna comum daربira, uma-devira- aussi-da-i, etc. Ankara, então, o Nafatin, peripheralmente, usa o Nafatin, express. Então, a gente tem que ter uma fotografia da terra ao Nafatin, que se Apauro seja preso no rio, olha só os 90. Então, usamos o Nafatin porto, Então, nem o Nafatin gratuito se fornece, Então, nós estamos correndo no D&T, direção transmólico, nós estamos buscando um mecanismo de dia, nós estamos com o controle de dia, por exemplo, nós estamos minimizando os passageiros, nós estamos com o carro de passageiros, o carro da vela, por exemplo, o máximo de 300, então, nós vamos reduzir para 150 de controle, mas o controle não é, então, nós vamos garantir que o carro refere que o carro não é a operação, mas nós vamos garantir que o carro não é o seguro. O governo, agora, não, quando eles gostam, nós vamos alugar o carro, nós vamos fazer o carro, mas o governo, nós vamos criar condições, os dos normalis, nós vamos fazer o carro, mas o dinheiro vai fazer com aiki de linha. Almeida Du Santos, Anisead Uleite, ZMN O trabalhador Atuba Serviço e Austrália tem que sim vacinar a AstraZeneca. O governo Austrália lá sim o empregador com vacina Sinovac. Diretor-geral da Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego, Paulo Alves, informa que se fope simona contato com o governo Austrália, que a trabalhador Sira-Nibê Narantamaona e o sistema base de dados tem que sim vacinar a AstraZeneca. A situação é o governo de Rússia se fope, a negociação do governo Austrália. Tamba o trabalhador Balon Simona vacina Sinovac completo. O governo de Rússia se fope sim o empregador da Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego, Timorão Sira-Nibê Selecionado, no Narantamaona e a base de dados, seu serviço e o Sazonal Worker Program, Hamuto Crijun Sanulurecim Ida-Liu, Ema Sira-Nibê, Mãe Rússia e Município Sanulurecim Rua, no Região Administrativa Especialo Icusi Ambeno. Gasparinha de Souza, Adérito Siménez, de Emen. Trabalhador Timorão Atos Toloresim Ida-Austrália, Halaicês Rússia e Sistema, também presa nebevo serviço Bacira Contrato Rematona. A situação é o governo de Rússia e o Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego, preocupa o trabalhador Sira-Nibê, também ir a risco bot, bem ir a Timorão Sira-Nibê, retando desastre rumo Ida-Austrália, no Fó Impacto Basira Sira-Nibê-Rendê ato arranca para a Austrália, também ir a atos toloresim lá atudo atitude de aqui remanerai. Também se for para a aproximação do trabalhador Sira-Nibê e a família, não se for para a Mós-Russo que ir a atos toloresim a proteção ato fila mais Timor-Leste. Agora, nós estamos a atos tolores, a atos toloresim, trabalhadores Timor-Libê, que ir a atos toloresim no sistema. E agora, isso é preocupa, preocupa também a atos toloresim durante a Ida-Nibê. Sabe-se que o que acontece é a Sira, em cinco minutos, a Loro-Nida, a Loro-Nrua, a Fulano-Nida, a Fulano-Nida, a Fulano-Nida e a Fulano-Nida. Também não me preocupa também. Ame, a alhora na aproximação, a família, também não a única solução é a família. A família é a Sira-Nibê, que me convence, para a atos fila-me. Também, ali em Sira-Nibê, 311 pessoas, que se for para o visto de na Rang 408, que é a brisa de proteção. Se for para a proteção, só não é nem razão, mas a Bela-Cancella. Nem polícia e migração, os australianos, a gente trabalha com a CERN, também a CERN, o visto de na Rang 408, o visto de na Rang 408, e a mim, o visto de na Rang 408, para a atos fila-me, a CERN, a CERN, a CERN, a Fulano-Nida, para o futuro, a Bela-Fet, também, a CERN, depende da CERN, a consciência, a CERN. Então, a CERN, a aproximação, a Fulano-Nida, para o contato, o NIA-OAN, NIA-FEN, NIA-KATUZUAN, NIA-SERVIXO AUSTRALIA, a CERN, a CERN, a CERN, o voluntário, a CERN. Felizmente, a CERN, 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 a CERN. o COVID-19, mas Timor-Leste. Diretor-geral, Cefope, explica, o trabalhador, a CERN, durante o CERN, a 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 CERN. Gasparinha de Souza, Adérito Simenez, GEMEN. Parlamento Nacional, questiona, o Timor-Leste, a empresa pública, mas o povo, continua, a ler, a BEMOX. Agora, o transfer, a mudança, Deputada da bancada conto, Irene Gonzaga, lhe foi se plenar e semana, né? O governo, atumida ricas, Estatuto do Timor-Leste da Empresa Pública, na direção de água no saneamento, banheira o Estatuto da Empresa Pública que resolve o problema bem-mós da população. Deputada, né? Observa, e a tempo de água no saneamento, dia clio, compara a empresa pública, também a população, e a lérida aumenta, ali o tan. Além de, Irene Gonzaga, nós estamos fazendo o Timor-Leste da Empresa Pública a controlar o rio de manutenção do tanque Bemosira, também o tanque balão, o rio de fogo, e o consumidor na saúde, e o consumo, e o distribuir o tanque hiracné. Agora, nós estamos fazendo transferências, o rio de mudança, o TLC, o Timor-Leste da Empresa Pública, quase a maioria, e o município, e o também que fazemos exempel. Nós temos deputada CNRT, Fernanda Laira Força, o problema da eletricidade continua a aumentar. Também implica que os funcionários não têm experiência de serviço na área durante o Dinambarac, não conhecem o problema. É engenheiro ou doutor, salário bom, atendimento não presta, beira. Então, tem que ter tudo dia, que sai empresa pública, tem que fazer atendimento dia. Lá, hoje, para cima, o vencimento bom. Antes, o funcionário atos ida se não lhe recensia, nem bem mudar o funcionário antigo, que se direcção geral água no saneamento, ela consegue continuar a ser funcionário para a B Timor-Leste Empresa Pública, também, ela passa a ir a recrutamento funcionário-fão para a B Timor-Leste Empresa Pública, Nian. Mas, que não é, já decretou lei número 0, sem ir a barra de Rua Nulo, o Rua Nulo Resenlima Fula em setembro, o Estatuto B Timor-Leste Empresa Pública, que é o funcionário técnico, que se direcção geral, água no saneamento, não tem que ter o serviço quase de Rua Nulo, não é, o funcionário aqui não consegue passar, já vai referem, sem exonerar, não abandonar. Fátima Pereira, ele o gaio, Xeemen. Equipa técnico B Timor-Leste, seitama saibairu, onde controla a comunidade de B, ralo canalização ilegal. Diretor da Operação e Manutenção, agonossanamento, João Depidade, atorlejiracne, também, durante a comunidade de Bairro Balon, continuada a B ilegal rodar, onde foi impacto, para a comunidade de selo, que é também, mas, também, Btl estabelece, onde a equipa técnico, atua de sistema Bemos e a Bairro Balon. Está tendo que, acolhendo ligação ilegal, segundo, está tendo que, a melhoramento, para o sistema, se reúne, terceiro, o ensino, a tem a ligação ilegal, A Câncer não era forma de ligação ilegal Quando o Conquista contribuiu em força Tembeiter a câncer que tem... Quando não é tudo, é o Conquista. Quarto, os problemas de ligação ilegal estão sendo utilizados Usados de Messias Mas o que eles estão fazendo? Agora eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Deltas-1, Deltas-2, Deltas-3, etc. E daí eles ficam com medo de pânico. Eles estão ficando desculpados. Quando eles estão fazendo o sistema, eles ficam com medo. E eles ficam com medo. E aí eles ficam com medo? O mecanismo foi com coragem. Quando eles ficam com medo, eles ficam com medo. Mas eles ficam com medo de pânico. Mas eles ficam com medo de pânico. Eles ficam com medo de pânico. E eles ficam com medo. Então, tem dificuldades para pânico. Diretor BTL Inemos informa da equipe técnica Cira que o sistema de canalização do ano ia fazer balão para trocar. Mas eles detectam. Quando o balão, eles detectam. Quando eles ficam com medo de pânico. Então, eles ficam com medo. Então, eles ficam com medo de pânico. Então, o tempo todo. O tempo todo, quando eles ficam com medo de pânico. E aí Contador Nebemaxi Ativo, Ramut Curiun Sanulu, Maibé Reunrua Sidauc. Abraão Amaral, Jacinto Fouca, Xiamen. Presidente do Conselho de Administração, EDTL, EPRT, Eletricidade, Contínua Matelacan, Tabalina, Eletricidade, Duangona. Presidente do Conselho de Administração, Eletricidade Timor-Leste, EPRT, Paulo Silva, Rató Questão, Rodi Ratan, Conaba Preocupação Comindar Inian, Conaba Eletricidade, na região de Matelacan e na território nacional. Paulo Silva afirma, EDTL e EP, o problema é que ele continua matelacan, a linha de termos de manutenção, e o tempo é difícil resolver o problema. Não há factos que ele tem aqui sem Matelacan. Essa sala é que a linha de termos de manutenção esclarece a razão de que ele está aqui sem Matelacan. O problema é que a gente enfrenta. O problema é que os resíduos são os esforços passados, mas estão agora. Então a gente resolve que o tempo vai ter que sair. A distribuição existe, primeiro, a linha do ano. A duração, a sessão, começa a ar. A duração, a manutenção, que precisa de tempo na hora. Agora, a linha é uma usada. Se a gente tem um clorão, a gente imagina o que acontece com a EDTL. O público reage uma casa. Se a segunda ou sexta, a gente tem um serviço. O pedido a gente tem um serviço no sábado e domingo. Agora, sábado, máximo, a gente tem um serviço no sábado. E depois, dia domingo, a gente tem um serviço no sábado. A igreja não se pode mudar, mas o pessoal emerge para a missão. A gente tem um serviço no sábado e para o quarto. Horação é baratada. A gente tem um serviço no sábado. A complexidade, a gente tem um tempo menor para resolver. Para fazer 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 madeira. Então, o lugar fácil para resolver, a linha não é uma usada. A linha não é uma usada. Então, hoje, o que acontece é que a gente tem que resolver isso. Mas não é lei. Antes de representar o povo e o Parlamento Nacional, no povo, a questão não é que a eletricidade não vai continuar matando a lei e o município dele também foi impacto na comunidade de inserção eletrônica de Sira. No nosso comunidade, a gente vai fazer parte da TLEP, a gente vai buscar a solução de lei para a situação. Agustin da Costa, ZMN. O Parlamento Nacional russo halou a interpelação com o ministro da Educação. A tobele responde a preocupação com o novo setor de educação e a Timor-Leste. Chefe bancada PUDD, António de Sá Benevides, russo mesa, a tobele responde a preocupação roto nebedurante e deputado Sira Levanta com o novo setor de educação. Também, em fiscalização, o deputado Sira identifica o problema do setor de educação Barak-TBES, que resolve o nível de suco no aldeia e área rural Sira. Sira Levanta Sira Levanta Senhor ministro, senhores membros do governo, nós prometemos que mudamos o estatus contratado permanente. Mas nós prometemos permanente. Nunca acontece. Senhor deputado, senhores membros do governo, nós prometemos que fiscalize permanente. Senhor deputado, senhores membros do relatório permanente. Senhor deputado, senhores membros do governo, a questão da plenária permanente. E o resultado também, zero permanente. Há também pedido interpelação do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Atetem, e a parte de contato com o ministro de Educação, mas o governante Neharuka Ricas, carta para o Parlamento Nacional Cátac, se dá o que há tempo, também se concentra na campanha de vacinação contra a Covid-19. O requerimento de interpelação, você interpelante será, o despacho daquelas para o encaminho, o ministro da Educação, para o marcar a presença no Parlamento. A carta se dá o sai, o tempo não é apropriado, o cidadão está na agenda, mas o SIC, depois da Rona, tem a exigência disciplinar, o gabinete, contato com o telefone, é tempo, quarta-feira, há tempo, que lá. Nem a gente, a carta se dá o sai, mas a gente não tem a carta, não é? Estamos programando vacina, por enquanto, o sábado, o SIC, o SIC, o dia, 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 A carta da exposta do ministro da Educação, presidente da Comissão de Giet, que trata o assunto da educação, deputado Antônio Verdial, considera governante da sua importância para o pedido do Parlamento, que representa o povo e a preocupação. Significa que a excelência ministro da Educação e Juventude no Desporto lá considera representante do povo, 65 pessoas, e é uma fuga no Parlamento Nacional. Então, a senhora, deputado, a sua presidente favorita, o ensa assegura que tenha órgão de soberania da rua, que tenha dignidade, que o governo tenha respeito ao órgão de soberania da rua do Parlamento Nacional. Dadao, ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, ralou pela campanha de vacinação e o município Bobonaro, posto administrativo Bobonaro, Fátima Pereira e Lugayo, ZMN. O Ministério de Obras Públicas será a recompensação completa da família, uma cã em rua e a taxa e tolo. E a sexta semana, o Ministério de Obras Públicas ligou-se em institutos de gestão no equipamentos, a rua tem um equipamento pesado, onde hala o serviço de demolição para a comunidade de Sirene, uma, que tenha uma compensação, com a rotunda do presidente Nicolau Lobato, que já tenha uma troca e a taxa e tolo. Mas, o habitante Cristóvão da Constituição, a compensação, se a racismo, com o governo e com o Ministério de Obras Públicas, com a cã em rua e com o dólar americano, com o governo, com a cã em rua e com o dólar americano, com o governo, com o dólar americano, com o valor. Mas, o governo, com a cã em rua e com o dólar americano, com o dólar e com o dólar. A cã em rua e com o dólar americano, com o dólar americano, com o dólar americano, Então, a gente tem que cooperar para o Estado para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para o Estado para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para o Estado para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para o Estado para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para o Estado para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para o Estado para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação. A gente tem que cooperar para desenvolver a nação.